Você já chegou em casa e sentiu o cheiro de gás? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Vem comigo! Eu sou Romildo Cavalcanti, sou especialista em saúde e segurança. Nesse canal eu faço unboxing e review de produtos que podem ser usados na prevenção e também produtos de tecnologia, que eu gosto muito. Se você está chegando pela primeira vez, se inscreva no canal e ative o sininho. Você vai receber sempre, desta maneira, uma informação quando um novo vídeo for postado no canal. Sentir o cheiro de gás pode ser um prenúncio de uma grande perda. Pode ser resolvido apenas fechando um registro ou trocando a mangueira do gás. E é na mangueira do gás que eu vou focar nesse vídeo. Você deve usar sempre mangueira homologada. Essas mangueiras, elas possuem uma validade de 10 anos. Verifique se no seu encanamento, principalmente no seu prédio, se você tem uma mangueira homologada e se ela não está vencida. E não economize. Apesar da mangueira ter um precinho um pouquinho salgado, com segurança, ainda mais quando você está falando da sua família, você não deve economizar. E aí que mora o perigo. Se você chegar em casa e sentir um cheiro de gás, imediatamente procure fechar a válvula do gás e abrir as janelas rapidamente para que o acúmulo de gás se disperse rapidamente. Não acenda nenhuma luz se você sentir o cheiro de gás. Nesse momento, pode ocorrer uma explosão. E isso você não quer, com certeza. E hoje o Erivelton, eu chamei, ele veio aqui em casa e trocou essa mangueira. Eu estava com uma mangueira que não era homologada e uma mangueira que já estava vencida. Imediatamente coloquei a mangueira homologada e que tem uma garantia de 10 anos. E eu recomendo o trabalho do Erivelton. Ele deixou tudo bem arrumadinho e ele dá garantia do serviço dele. É isso aí. Espero ter te ajudado com essas poucas informações. E a gente se vê no próximo vídeo. Fique seguro. Tchau.